O blazer maravilhoso, gente, eu tô apaixonada. Ai, olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora pra mais um provador, olha quem tá comigo. Trouxe meu melhor amigo pra gravar provador, gente. E a gente tá aqui, apaixonada. Gente, quem que são esses blazers? Não, a CIA arrasou, mas não tanto. A gente entrou na loja e bateu a cara de um blazer, as duas. Um blazer, um blazer. As duas amou o rosa, porque tava na manequim. Ela pegou o rosa, falei, nossa, mas eu vou ver. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Vou mostrar completo aqui os looks pra vocês. Começando pelo da Amanda. O blazer. Não, o blazer, o blazer, gente, é o blazer. É o blazer. Ai, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu vi uma menina falando que ela comprou e trocou o botão. Porque esse botão é mais simples, né? Mas dá pra trocar também. Então, caso que... Olha, gente, que blazer mais linda. Olha, gente, eu gostei super bem, amei. Esse short, glochá, tava igualzinho, tava lá no manequim, eu peguei. E o cropped. E o croppedzinho rosa. Olha que gracinha, gente. Vira de costas pra ver o blazinho. Olha que lindo, gente. Veste muito bem, viu? Nossa, tá muito lindinho. E qual o valor que você pegou, seu tamanho? Ele é 299. O blazer a gente já sabe, porque a gente tá aqui olhando. Vou olhar o shortzinho. Ah, o short é 89,90. 89,90. Vou olhar pra vocês. Olha o cropped, de tamanho G, 89,90, tá? Mas tá lá, podia ser o M, tá? Podia ser o M. Podia, que ele ficou bem o M. Tá mais largo. Nossa, mas ficou tão maravilhoso esse blazer. Nossa, o blazer que tamanho é o M. O M. M, tá, gente? Olha que gracinha que ficou. Que coisa mais linda. E agora deixa eu mostrar pra vocês o meu lookzinho, gente. Não tô apaixonada, não, né? Não tô, não. Olha esse blazer, gente, coisa mais linda. Tanto rosa quanto lilás, tá maravilhoso. Com certeza esse blazer vai esgotar super rápido. Eu vou deixar os links aqui pra vocês, se tiver no site, né? E lembrando que nós temos cupom de desconto. Vocês aproveitam, usa bastante aí o nosso cupom, que dá 10% de desconto em todo site. E olha que maravilhoso que tá esse boquinho, gente. Eu fiz uma composição mais divertida, mais desconstruída, né? Porque o blazer, ele traz essa elegância. Então eu combinei aqui, ó, com uma tee, né? Uma tee short de bichinho, assim, ó, coloridinha. E uma calça pink pra dar esse contraste de lilás com pink. Vocês gostaram, gente? Achei que ficou uma proposta bem diferente, olha. Que linda. Me contem o que vocês acharam. Vou deixar aqui pra vocês a fotinha também. Ó, a calça, ela tá R$99,90, tamanho R$38. A camiseta é tamanho PP, ela é R$20,45,99 e o blazer R$299,00. Esse daqui, gente, eu peguei, ó, o PP, tá? Porque como é só pequenininha, a manga aqui fica mais certinho pra mim. Olha que lindo. Bora lá, mais lookinhos lindos que você maram. Gente, gente, olha isso. Nós vamos estar de vestidinho, já já mostro meu pra vocês. O que que você achou do seu vestido? Ó, gostei. Essa roupa é muito bonita, tem um forno baixo, que ela fica transparente, né? É, porque o fundo é branco, né? Isso. Mas não dá pra usar com sutiã, ó. Gente, esse é um detalhe muito importante, que eu e a Manda sempre olha, porque a gente ama usar as coisas com sutiã. Não, 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 não. Então, quem não tem bustinho durinho aí, que difícil. E ele não tem bustinho, então, ou é sem mesmo. Ou é com aquele de colar, né? Com aquele de colar. É. Mas, acho bem, esse meu tamanho é o G, peguei. Tere que ser o G, porque... Ele tá sem o preço aqui, a gente vai deixar os links aí pra vocês. É, mas a Manda falou que acho que é 159, se for 169? 189. 189, é nessa faixa, tá? Eu não sei. Mas eu deixo os links. E era um 20, não, eu comprei ele não, era um 20. Com um tenizinho branco, com um aclotezinho branco, eu acho que o cara é super bonito. Eu gostei muito da estampa. Foi. Azuzinho. Arrasou. E agora, bora lá pro meu vestidinho também, gente. Olha que fofura. Esse daqui, ele é tipo um linho, tá vendo? Tipo um linhão, ó. Ele é mais grossinho. Tem, opa, aqui, ó. Tem uns detalhes aqui com os botõezinhos pra baixo. Aqui em cima tem a napele, então aqui não tem um botão. E a alcinha dele é regulável. Esse daqui já dá mais pra usar sutiã, ó. Porque a faixinha fica em cima do sutiã. Tá vendo? O beijezinho assim, a cor da pele, né? Esse daqui, o tamanho dele... Esse daqui, ó, tamanho P, 189,90, tá? Ele fica bem bonitinho, gente. Achei muito fofo. E eu gostei da estampa também, da cor. Olha que lindo aqui. A frente, ele tem uma fenda, tá vendo? Então, assim, com o tenizinho, com a manabela. Bem verão, né? E a estampa também tá linda. O comprimento tá ótimo. É um comprimento de midi que eu gosto muito, sabe? Que é só um pouco abaixo do joelho. O que vocês acharam? Vão me contando aqui nos comentários também quais os looks preferidos de vocês, dos que nós escolhemos, tá? Bora lá pra mais um lookzinho. Nós pegamos aqui um provador bem verão, né? Umas cores bem coloridas. Mas parece que é muito verão já também. Tá, tá bem bonita. Essa saia é midi, né? É um midi, e ela é um pouco mais curta na frente, não é? E atrás um pouco mais comprida. Isso, é um pouco mais comprida. É, olha que linda. E ela tem esses detalhes aqui, umas fendinhas do lado, bem pequenininhas, mas tem... Aham, as aberturas. O cropped, o cropped já tem bojo, então quem quiser usar essas sutiãs. Ah, ele tem bojo? Ah, então pode. Eu coloquei, mas dá pra usar sem sutiãs. Dá pra usar sutiãs. Eu também coloco o meu cropped, já parou. E dá pra usar como se fosse um vestido, porque fica juntinho, né? Essas sutiãs eu coloquei no outro. É, parece até um vestidinho. Eu sei. Ele amarra, regula as alcinhas, né? E a saia tem os botões na frente. A estampa eu achei linda. Essa mistura de rosa com verde. Vou falar com vocês. E tem forro na saia. Ah, tem forrinho. Tem forrinho. Os valores e tamanhos, você lembra? Ó, a saia é 40, 159,90. O próprio de AG, 129,90. E linda da saia. Linda, arrasou. E agora deixa eu mostrar pra vocês. Gente, esse lookinho que eu tô tão apaixonada. Olha isso. O shortinho com cropped. Gente, dessa mesma... Eu falei com vocês no vídeo de tendências de jeans. Tá usando muito aquele retalhos, né? De tons de jeans. Eu vi até aqui. E esses jeans, assim, ó. Que são manchados em mais de uma tonalidade. Também é super tendência pra esse ano, viu? E olha como que tá lindo, gente. Esse shortinho, ele é tamanho 38. Tá 109. E o cropped também tá 109. É tamanho P. Só que eu pegaria o cropped PP, tá? Porque ficou um pouquinho largo aqui. Eu tenho um busto grande, mas as costas é finas. E, gente, eu coloquei o blazer por cima porque a gente tá muito apaixonada nesse blazer. Olha esse blazer, gente. Vê se tem lógica. O tanto que é maravilhoso tirar aqui pra vocês verem sem o blazer, tá? Olha que lindinho também pra vocês terem uma noção, gente. O tanto que tá fofo esse cropped com esse shortinho. Olha que lindo. Bem verão, né? Essa variação, essa junção, assim, dos tons de jeans fica muito gracinha. O que vocês acharam? Me conta aí se vocês gostaram, se usariam. Gosta dos vestidos. Mas isso tá lindo. Eu adoro listras, assim. Olha que lindo, gente. O vestidinho da mão. É velástico pra cintura. Acho que não. É, dá pra dar uma fofadinha, né? Uma cinturada. É midi? É midi, é o comprimento. Não é até os pés. E se descer todo também não fica. É, não. Não fica. Ele é mais curto mesmo. E ele tem a listra horizontal, vertical. Assim, uma misturadinha. Dá pra colocar. Tem que consertar. É, dá pra colocar. Se colocar aqui, ó, gente, pra baixo, assim, ó. O elástico cobre, tá? Você precisa ter uma noção. Ah, deixa eu olhar já. Usa informações. Ela é M. M? Valor. R$189,00. R$189,00. Ela decora. Eu não decoro nada. Ela já olha o preço antes pra ver se vai levar. Né? Tipo, se deixa eu ver o preço aqui antes. Tá, mas se ele vai ficar, se ele vai. Ah, mas olha quem eu amei. O tecido levinho também. E aí, tamanho M. Ficou certinho o tamanho, né? Certinho. Linda, linda. As alcinhas que ficam mais largas. Ah, mas dá pra dar um pontinho também, né? Elas não regulam, tá, gente? Mas dá pra dar um pontinho. Eu amei. Com o tenizinho, o sandálio do meu... Não, o tenizinho branco vai ficar lindo. Arrasou. Eu amei. E agora deixa eu mostrar pra vocês meu vestidinho, gente. Que coisa mais linda. Fiquei apaixonada. Muito minha cara, né? Esse modelinho aqui de vestido. Ele tem um decote super ok, ó. E as mangas bufantes, que eu amo, né? Minhas amoras já sabem. Tem manguinhas bufantes. E ele tem esse elástico aqui na cintura, que então dá pra puxar um pouquinho. Esse daqui, ele é o P. Mas eu pegaria o PP, tá? Porque aqui ele ficaria um pouquinho mais certinho. E a manguinha também ficaria um pouquinho mais certinha. Mas ele não tinha um PP ali, mas ele tá lindo. Deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem o detalhe da estampa. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Aí é umas florzinhas, ó. No rosa com amarelo. E aí, ele fica assim, ó. O comprimento também é super ótimo. Ele é forrado, tá vendo? Todo de fogo preto. Até a metade do joelho. E aí, o comprimento ultrapassa. Olha que lindinho. Achei muito fofo. Gostei da estampa, gostei do modelo. Achei lindo. Me contem que vocês gostaram também. Tá pra mais um lookzinho da Amanda. Hoje eu tô na vibe vestida. Hoje ela tá vibe vestida, gente. Olha isso. Eu gostei. Ele é básico, mas é pra usar com o acionário mais chamativo, um delizinho, né? Um longão básico, né? Jeans. Pra quem gosta de jeans também, né? Eu fico lindo. Ele tem um lastex aqui atrás, ó. Que fica bem certinho. E aí, dá pra usar assim, ó. Você coloca certinho, tá? Esse é o lado, tá lindo, né? Que ele regula aqui a alça e tem os detalhes, gente. Tem as bolinhas aqui. Olha que lindo. Tá lindo mesmo esses detalhes. Acho que dá pra pôr pra frente os detalhes. As bolinhas. Não dá pra puxar? É usando. Ah, lá. Dá. Fica uma gracinha também. Elas andam, é ótimo. Elas correm pra lá e pra cá. É, olha que lindo, gente. Eu gostei. E ele é bem fluido, assim, né? Tem bastante prega, né? Tipo, volume, assim. Fica bonitinho. Dá pra colocar com centinho também, pra quem gosta mais da cinturadinha, né? É, um detalhezinho. Vou deixar a fotinha aí. Ele é ele. É R$169,90. R$169,00, amor. Pra fechar com chave de ouro, amor. Azum com o último que eu tô, assim, apaixonada aqui com ele. Esse tom de verde. Olha que lindo, gente. Já falei com vocês no vídeo de tendências que o verde é tendência do ano, né? E ele tá muito maravilhoso. Vende, obviamente, né? As peças separadas. Então, aqui é o propede, a calça. E lá tinha a opção com shortinho também, tá? Se eu achar no site, eu deixo o link de short pra vocês verem, né? Pra quem prefere. Mas com essa calça ficou maravilhosa. E vem, né? Tem a composição aqui, ó. Com essa max camisa. Que fica super estiloso. Olha que lindo, gente. Achei muito, muito mulher rica pura, né? Muito estiloso. Olha, ó. Vou deixar a fotinha do lado pra vocês. Ó, vamos falar os preços. O top é P. Tá R$79,90. A calça R$149,90,38. E a camisa é PP, R$159,90, tá? Olha que lindo, gente. A combinação. Me contem se vocês gostaram também. Achei super estiloso. Falei que com a Amanda se dá até pra fazer a barra, usar com tênis. Olha, vou deixar a fotinha do lado pra vocês verem também. Vocês me contem o que vocês acharam. E veste super bem, viu? É um tecido tipo um linho. E não ficou transparente também, ó. Porque essas calças, entende, né? Dá pra usar com calcinha nude. Então dá super pra usar. Amei. Amei a cor e a minha modelo. Então é isso, amor. Eu espero que vocês tenham gostado. A outra já está ali cansada, ó. De tanto que eu coloquei lá pra experimentar a look hoje, hein? Fizemos provador Renner também, né? Isso. Muito lindo. Acompanha lá. Vocês vão lá pra vocês assistirem. Tá? Espero muito, muito que tenham gostado. Já se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha com as amigas. Não deixe também de me seguir lá no Instagram. Arroba Tamara Geis. Eu tô por lá todos os dias com vocês. E é isso. Curte, compartilha com os amigos. Os links estão aqui abaixo. O cupom desconto tá aqui abaixo. E as minhas medidas, informações, tudo aí pra vocês. E vou deixar as da Amanda também. Tá bom? Um big beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.